14.994 pessoas aqui, lotando a arena de Pittsburgh. Poderiam botar mais 6 pessoas para completar os 15 mil, né? 14.994, a ação máxima. Se não, os bombeiros iriam aparecer aqui para falar que não pode tanta gente. Começo do SmackDown de hoje, vimos a vitória do AJ Styles, que passa a ser o desafiante oficial ao título de Codros, o título indiscutível da WWE. Aí, o momento final, a contagem e a vitória do AJ Styles no combate contra a LA Knight. E aí, no Reino Unido. Olha, antes, era conseguir o título Meu Sonho. Conseguimos isso. E agora, estamos com o título indiscutível. O título pode fazer o homem, e o homem pode fazer o título. O que será para mim? Estou em Londres, 16 mil pessoas acompanhando aqui a minha vitória em cima do Nakamura. E esse é o jeito que eu faço as coisas. Agora, o AJ Styles é o meu próximo adversário pelo título. Dois caras do estado da Georgia pela primeira vez. Eu e o AJ Styles vão estar batalhando, e já pelo título. AJ Styles tem muito talento. Mas eu não erro o AJ Styles. Então, no Backlash, eu estou esperando para bater você. Na próxima sexta-feira, vamos ter a assinatura de contrato. Como disse o Colin Rhodes, esses dois superaços, por incrível que pareça, nunca se enfrentaram nas suas carreiras. E agora, o primeiro combate vai ser no Backlash, já pelo título indiscutível da WWE. E também teremos o primeiro recrutamento na sexta-feira no SmackDown. E na sequência, na próxima segunda, no Monday Night Raw. Portanto, começa na próxima sexta-feira, as duas noites do recrutamento da WWE. Tudo pronto para o combate principal de hoje. Já no ringue, a desafiante Naomi. E estamos esperando a entrada da campeã. Dia Bailey, que como ela disse, destacou, é a única campeã do momento. Já que no Raw, na segunda-feira, vamos ter um combate, batalha real para saber quem é a campeã mundial. E aí vem...